A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Maria Cláudia Buchaneri ordenou que as redes sociais retirem do ar trechos de vídeos em que, no entendimento dela, o ex-presidente Lula, PT, aparece pedindo votos. Como a campanha eleitoral só começa oficialmente no dia 16, o petista ainda não pode pedir votos explicitamente. As informações são do G1. A decisão da ministra acontece após um pedido do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que acionou o TSE acusando o candidato à presidência da República de campanha antecipada. Os vídeos em questão mostram Lula em um evento em Teresina, na última quarta-feira, dia 3 de agosto. Ao lado do pré-candidato ao governo do Piauí, Rafael Fonteles, e do pré-candidato ao Senado, Wellington Dias, o ex-presidente foi claro ao pedir votos para o público que o acompanhava. No processo, a ministra ainda estabeleceu que a defesa de Lula se manifeste em até dois dias e que o Ministério Público Eleitoral se manifeste em 24 horas.